Primeira Crônicas, capítulo primeiro. Genealogia, desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog e Madai e Javan e Tubal e Mezeque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifat e Tolgarma. E os filhos de Javan, Elisa e Tarsis e Kitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi e Mizraim e Put e Canã, Canãã. E os filhos de Cuxi eram Sebá e Ávila e Sabatá e Rahamá e Sabetecá. E os filhos de Rahamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou os iudeus, os ananeus e os leabeus e os náfateiueus. E os patroceus e os calçuleus, os quais procederam, os filisteus e os cafetoreus. E Canãã gerou a Sidon, seu primogênito, e a Hete. E os jebuzeus e os amorreus e os girgazeus e os eveus e os arqueus e os sineus. E os arvadeus e os emareus e os amateus. E foram os filhos de Sem, Elão e Assur e Arfachade e Lude e Aram e Us e U e Geter e Mezeque. E Arfachade gerou a Selá. Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg. Porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá e a Selef e a Zarmavé e a Zegera. E a Dorão e a Uzal e a Dicla e a Ebal e a Bimael e a Sabá e a Ofir e a Ávila e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem, Arfachade e Selá. Éber, Peleg, Hel, Serug, Naor, Terá, Abraão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. E essas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote e Kedar e Abidiel e Mibição e Misma, Duma, Massá, Radade, Temá, Getur, Nápis e Kedema. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Ketura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinran e a Joquitã e a Medan e a Midian e a Isbasque e a Sua. E os filhos de Joquitã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá e Éfer e Enoque e Abda e Elda. Todos esses foram filhos de Ketura. Abraão, pois, gerou a Isaac. Esses foram os filhos de Isaac, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz e Reuel e Jeus e Jalã e Corá. E os filhos de Elifaz, Temã e Omar e Zefi e Gaetã e Kenaz e Tímina e Ameleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal e Zibeão e Aná e Dissom e Ézer e Dissã. E os filhos de Lotã, Ori e Oman. A irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Aliã e Mananate e Ebal, Sifó e Oman. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. Os filhos de Aná foram Dissom e os filhos de Dissom foram Arão e Esbã e Itrã e Kerã. E os filhos de Ézer eram Bilã e Zavã e Jacã. E os filhos de Dissom eram Us e Arão. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, era o nome de sua cidade de Nabá. E morreu Belá e reinou em seu lugar Jobab. Filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobab e reinou em seu lugar Usão, na terra dos Temanitas. E morreu Usão e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedad. E esse feriu os Midianitas no campo de Moab. E era o nome de sua cidade, Avite. E morreu Hadad e reinou em seu lugar Sanlá. E Masreca e morreu Sanlá e reinou em seu lugar Saúl, de Reobote, junto ao rio Alfrates. E morreu Saúl e reinou em seu lugar Baal Hanã, filho de Akbor. E morrendo Baal Hanã, Hadad reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade, Paú. E o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, a filha de Mezaabe. E morrendo Hadad foram o príncipe Zendon, o príncipe Timina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Teman, o príncipe Nibizar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. Esses foram os príncipes de Edom.